Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vendertrunk e hoje nós estamos aqui no nosso parceiro logista BR Tratores de Curitiba, Paraná, para trazer essa oportunidade de rolo compactador da marca Caterpillar, como você pode ver aí no detalhe, modelo CB434D, a máquina já revisada, tá pessoal? Como a gente pode ver aí no detalhe também, excelente qualidade a parte dos botões de comando, vamos dar uma passada geral, essa máquina tem apenas 4.200 horas de uso, tá? Então, relativamente pouco rodada, também já é toda revisada, então é realmente uma máquina aí para você pegar e colocar para trabalhar e não ter problema, totalmente operacional. Mais um pouquinho aqui dos botões de comando, mostrando no detalhe aí, e aquela passada geral. Máquina em excelente qualidade, como a gente pode ver. Então é isso, caso tenha interesse, contato do logista sempre na tela para que você possa chamar ele e fazer um bom negócio.